É, no fim só um tomou na jabiraca nessa rodada, né? E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a partida entre a Juventus e o Benfica. Caso você não assistiu, ontem eu lancei um vídeo aqui no canal sobre a vitória do Sporting contra o Tottenham. Uma vitória importantíssima pro Sporting. E no outro dia, cara, já veio o Benfica e... Pena Juventus. Cara, que vitória importante do Benfica porque, querendo ou não, né? Se você for analisar os elencos, o poder aquisitivo, a Juventus e o PSG são os times que são favoritos pra passar ali no grupo, né? Então o Benfica tava ali meio que... Mano, eu vou surpreender vocês, meu parceiro. Fique esperto. Ganhou da Juventus, além de ganhar da Juventus, foi de virada e foi na casa da velha senhora, né? Da Juventuzinha, né? É, rapaz, acho que o Benfica deve ter imaginado a Juventus ali de verde ou de azul e... Bem neles, rapaz. Cara, no primeiro tempo, já logo no comecinho, a Juventus abriu o placar com um gol de cabeça ali do Milik. Eu acho que é assim o nome dele, se não me engano. Eu achei que era a Milik o nome dele. Eu falei, nossa, o cara tem nome de Leite. Eu sou muito burro. E logo em seguida, isso foi aos 3 minutos, quase 4 minutos, o gol da Juventus. Eu acho que é a torcida do Benfica nesse momento, até faz... Moiou. Moiou o rolê. Logo em seguida, os 9 minutos também, teve outra chance da Juventus. Começou o jogo pegando fogo mais pra Juventus. Depois desse gol e da outra chance da Juventus, o Benfica também teve uma chance ali aos 26, se não me engano. Com cruzamento, foi uma bola de cabeça. O cara tava sozinho na área, só que meio de cabeça meio fraco, assim, no meio. O goleiro defendeu da Juventus. E também teve uma chance de fora da área do Benfica, se não me engano, bateu na trave. Só que logo depois disso daí, teve o lance do pênalti no primeiro tempo. Ainda aos 40 minutos ali, mais ou menos, do primeiro tempo. O pênalti pro Benfica, que eu acho assim, né? Tá claro que foi pênalti. O jogador da Juventus pisou em cima do pé do jogador do Benfica. Chegou um pouco atrasado. E aí, o Benfica empatou 1x1 no primeiro tempo com um gol de pênalti. Já no início do segundo tempo, acho que aos 53, 54 minutos, foi o lance da virada do gol do Benfica com o golzinho do David Neres. Foi um bate-rebate, bate-rebate, sobrou no pé do David Neres. Ele fez assim, então, tome. Deu um golzinho meio de vôlei, meio baixo, assim. E virou o jogo ali 2x1 para o Benfica. O Benfica ainda teve uma outra chance. Depois a Juventus também teve. Teve um gol anulado da Juventus que estava impedido. Anulado corretamente. E aí, o jogo acabou por assim. Lembrando, rapaziada, eu não assisti o jogo ao vivo. Eu estava trabalhando. Eu tomei comentando ali os melhores momentos que eu vi. E também algumas notícias que eu vi sobre o jogo também, né? Cara, parabéns demais pela vitória do Benfica. Parabéns também pela campanha que o Benfica está fazendo. Não só na Champions League, mas no geral, no geral. Porque, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, o Benfica tem 12 jogos na temporada e tem 12 vitórias, velho. 12 jogos, 12 vitórias. O time não perdeu nenhuma, velho. Nem empatou. Está só ganhando. Só que, ó, tome, tome. Eu atrás do outro. E, cara, é muito importante essa vitória. Por quê? Porque o PSG ganhou os dois primeiros jogos. E o Benfica também ganhou os dois primeiros jogos. Então, o PSG está em primeiro. O saldo de gol, se não me engano, está em primeiro. Em segundo está o Benfica com o mesmo tanto de pontos, 6 pontos. E depois vem aquele time aí que eu esqueci o nome agora, que jogou com o PSG. E o Benfica... O Benfica não. E a Juventus com 0 pontos. Então, foi muito importante. Porque se a Juventus ganha do Benfica, ia estar 3 pontos para cada. E ia começar a ficar mais aquele negócio amarrado. Agora não. O Benfica vai pegar o PSG no próximo jogo. Cara, assim, pode acontecer do Benfica tirar o empate. Ou até ganhar, igual ganhou o da Juventus. Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho muito complicado. Porém, se perder, não é o fim do mundo. Porque aí, se a Juventus ganhar, o Benfica perder, vai estar com 3 pontos de diferença. Dá para ganhar daquele outro time e depois tentar tirar o empate da Juventus. Então, dá para sonhar, sim, com a classificação. Na verdade, eu acho que é muito viável a classificação do Benfica, em segundo ali no grupo, né? Esse jogo vai ser fundamental para essa classificação mais para frente aí. Porque foi um jogo fora de casa. Era muito importante ter ganho. Até o empate já seria algo, um placar muito bom. Mas a vitória foi sensacional ali. E, cara, eu estou muito feliz porque o David Neres, eu já achava que ele jogava bem demais no Shakhtar. Só que eu acho que ele começou a dar uma sumida depois no Shakhtar. Aí chegou o Anthony também. Aí começou a ficar meio desaparecido ali no time. Só que eu acho que ele tem muita bola, cara. Eu acho o David Neres muito bom jogador. Não acho nenhum craque de bola. Mas eu acho ele um bom jogador. E estou muito feliz que ele, nesse início aí, pelo Benfica, ele está jogando bem. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tinha olhado no Transfer Market, né? Ele tem 10 jogos nessa temporada. 4 gols. E, se eu não me engano, esse negócio aqui é assistência. Essa bolinha verde, né? É. Então, em 10 jogos, ele tem 4 gols e 5 assistências. Então, de 10 jogos, ele participou em 9 gols. Quase um gol por jogo que ele participou. Ou ele fez ou ele deu assistência. Então, é um início muito bom. Muito feliz por ele. Muito feliz pelo Benfica aí. Por estar fazendo essa campanha. E por estar ganhando aí na Champions League também. Benfica é o esporte, né? Porque o Porto, cara... Está de brincadeira, né, meu parceiro? Lembrando que eu não torço para ninguém. Eu torço, na verdade, eu torço para os 3 ali ganhar, né? Só faltou o Porto ganhar essa rodada, né? Eu sei que os outros 2 times aí, os torcedores dos 2 times, já está uma alegria total, né? Mas o Porto ali, o negócio está... Estou feliz porque eu estou vendo que está indo um caminho que pelo menos os 2 times ali de Portugal vai se cascar para o mata-mata. Eu espero que o Porto dê a volta por cima também, mas está mais complicada a coisa ali, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que é um vídeo comentando um pouco sobre o assunto do jogo, sobre algo relacionado ao jogo. Não é uma análise da partida mesmo, tá? Só para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever nas redes sociais, meu Instagram está na descrição. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!